E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo, hoje um vídeo de dicas, eu vou dar 5 dicas pra vocês de aplicativos de jogos que valem a pena, ou seja, são 5 versões digitais de jogos de tabuleiro que eu testei e eu gostei, e aí eu vou deixar essa dica pra vocês. Não esquece de se inscrever, deixar o like e vamos lá, vamos conhecer quais são as minhas 5 dicas de aplicativos de jogos de tabuleiro. Este episódio tem o apoio da Tavula Games, seja você também um cavaleiro da Tavula. Muito bem pessoal, vamos lá, primeira dica, a primeira dica é o Friday, ou sexta-feira, né, que é um jogo que não saiu no Brasil, ele é uma aventura solo ali no ambiente do Robson Cruiser, que é o quê? Ele é um deck building. No início do jogo tu vai sortear umas cartas de piratas, que são os piratas que tu vai enfrentar lá no fim do jogo. E aí tu começa com um deck padrão, que é um deck meio ruinzinho, e cada rodada tu vai comprar duas cartas, e vai escolher uma delas pra tentar o quê? Completar aquele objetivo. Se tu completar aquele objetivo, a carta vem pro teu deck. E como é que tu faz isso? Tu vai ter ali, a carta vai dizer, tu tem que conseguir tantos pontos com tantas cartas. Então tu vai sacar aquela quantidade de cartas e vai ver se tu tem aqueles pontos de ataque, por exemplo, um ponto com duas cartas, que seria uma aventura bem no início. Se tu conseguiu, beleza, tu descarta as cartas, aquela carta ali que tu conquistou e vem pro teu deck. Se tu não conseguiu, tu pode ir gastando pontos de vida, tu tem acho que 20 pontos de vida no início do jogo, pra ir puxando mais cartas. Se tu for derrotado, o legal do jogo é o seguinte, ele é um deck building, então muitas vezes tu vai querer tirar as cartas ruins do teu deck. Então quando tu perde, pra cada ponto de vida que tu perde, tu pode descartar uma carta do teu deck. Então muitas vezes tu vai fazer o quê? Ah, eu vou perder essa rodada porque eu consigo descartar essas cartas aqui. Que em algum momento vai ter carta que vai dar pontuação negativa pra ti, tem as cartas porque o jogo se dá em três rodadas. Ao final de cada rodada, entra uma carta de cansado, que é uma carta bem ruim. E essa carta pra eliminar, tu precisa perder duas vidas, então em algum momento vai querer se livrar dela. E o jogo se dá em três rodadas, que são a rodada verde, amarela e a vermelha. Tu digo, primeira, segunda e terceira. O verde, amarela e vermelha é por causa do difudade, como se fosse uma cenaneira. As últimas missões ali são mais difíceis. São cartas que tu não conseguiu conquistar antes, tu deixou pra depois, ou tu simplesmente não conseguiu. Agora tu vai tentar de novo, só que um nível acima. Então teu deck vai melhorando. Acabou as três fases, tu terminou aquilo ali, tu ainda tá vivo, né? Se tu chegou lá, tu vai enfrentar os piratas. E aí são dois piratas que tu vai ter que enfrentar e derrotar eles usando teu deck. É um jogo bem difícil. Ele é legal porque ele é um jogo solo. Então é muito interessante tu jogar ele num aplicativo. Muitas vezes tu tá ali na rua, quer jogar alguma coisinha, joga um Friday no aplicativo, tem nas plataformas Android e iOS pra jogar. É um jogo que não saiu no Brasil, espero que um dia venha, porque apesar de ser um jogo solo, é muito divertido, muito legal de jogar. Recomendo, então, aí a primeira dica. A segunda dica nós vamos de Onitama, pessoal. Onitama que é outro jogo que não saiu no Brasil. Onitama lembra um pouquinho xadrez, se lê assim. Ele é um jogo super simples, mas muito elegante, bem estratégico, super divertido, né? O Friday era pra um jogador, esse é pra dois jogadores. Então como é que funciona? É um quadriculado, 5x5, como se fosse quase um tabuleiro de xadrez reduzido, só que não tem casas de cores diferentes. Onde, na linha, numa linha de 5 vai ter as suas 5 peças, que são 4 aprendizes e 1 mestre. E o mestre fica nessa central, que é o teu templo. E o adversário vai ter a mesma coisa do outro lado. E o jogo vem, o jogo base vem com 16 cartas. Inclusive no aplicativo tu pode jogar as expansões, se tu quiser. E aí o que acontece? Tu vai ter essas 16 cartas e tu vai sortear só 5 por jogo. Duas ficam na tua frente, duas no adversário e uma no meio. O que tu vai fazer na tua rodada? Tu vai escolher uma das tuas duas cartas, que elas são as cartas que dão movimento. Elas mostram ali, a peça tá aqui, então ela pode andar pra essa outra casa ou essa outra casa. Tu vai movimentar qualquer uma das peças, respeitando o movimento da carta que tu escolheu. Vai movimentar a peça, bota aquela carta no meio e pega a carta no meio pra ti. Ou seja, as cinco cartas ficam rodando entre os jogadores. Então tu vai planejando mais ou menos quais vão ser os teus próximos movimentos. Ou quais são os movimentos que o adversário não pode fazer na outra rodada, porque a carta dele não permite isso. Então é um jogo que tu vai planejar duas, três rodadas na frente, bem estratégico, bem divertido. E obviamente, se tu entra na casa onde tem uma peça do adversário, tu elimina aquela peça do adversário. Quem é que ganha o jogo? Quem é eliminar o mestre do outro? Ou se tu conseguir que teu mestre chegue no templo do outro, na casa central lá do outro. Então tem duas maneiras de vencer, eliminando o mestre ou fazendo isso. Então é um jogo super simples, tem vídeo aqui no canal. Inclusive, os que tiverem vídeo no canal, eu vou deixando os cardzinhos aqui pra vocês olharem. Simples, fácil de jogar, super divertido. E aí no aplicativo tu pode jogar tanto contra a inteligência artificial de vários níveis, ou tu pode jogar online contra adversários reais. Então recomendo muito aí o Onitama. A terceira dica, pessoal, é um jogo que já saiu no Brasil, é um dos meus favoritos, então provavelmente é por isso que eu gosto. Aí eu vou indicar o aplicativo, na verdade, né, o programa na Steam. Exatamente, lá na Steam nós temos a versão digital do Castles of Burgundy, de Stefan Feld, um clássico, um dos jogos aí que andou no topo muito tempo no Board Game Geek ou na Ludopedia, né. Ele é um jogo onde nós vamos construir o nosso reinado. Ele é um jogo de rolar dados e tu vai gastar esses dados pra fazer as ações. O que tu pode fazer? Tem o tabuleiro central. Então uma das ações é puxar uma construção pra reserva do teu tabuleiro. A outra ação é pegar uma construção da tua reserva e botar no teu tabuleiro. Tu pode gastar o dado pra vender mercadorias, tu pode gastar o dado pra comprar trabalhadores. O que são os trabalhadores? Como enrolagem de dados, os trabalhadores servem pra mitigar a sorte. Tu pode aumentar ou diminuir um no dado utilizando um trabalhador. Por exemplo, um dois, tu pode transformar num três ou num um. Se tu tiver mais trabalhadores, tu pode fazer isso mais de uma vez. Daqui a pouco tu quer sair do três pro cinco, tu pode fazer isso. E aí existem vários tipos de construção. Tem os barcos, tem as fazendas, tem as tecnologias, tem as cidades. E cada uma faz uma coisa diferente. O barco te ajuda a andar mais na trilha de ordem de turno. Tem o castelo que te dá uma jogada extra. A fazenda tu vai pontuando no campo ali conforme a quantidade daqueles animais tu tem. Aí quando tu bota mais animais, tu vai pontuando mais. Temos também as cidades que vão te dando. Cada construção vai te dar um bônus diferente. Então o jogo tem uma jogabilidade absurda nisso. Nós temos as tecnologias, que aí é bem legal. A tecnologia pode fazer o teu trabalhador valer mais. Tu pode ter um bônus a mais em alguma coisa. E aí são várias também. Então é um jogo que tem assim, ó. Cada partida vai ser muito diferente. Porque tu vai ter essas opções de tecnologias, construções, combos que tu vai fazendo. E o jogo vai se dando nas rodadas ali. Se não me engano agora são 5 rodadas. Cada rodada tem 5 turnos. Ou são 6 rodadas, 5 turnos. Agora não lembro direito quantas rodadas são. Mas tu vai fazer todas essas rodadas. E no final do jogo quem tiver mais pontuação vence. E a versão da Steam é muito bonita. O tabuleiro é muito legal. Tu também pode jogar com inteligência artificial. Ou tu pode jogar online com outros jogadores. O Castles of Burgundy. Quer conhecer esse clássico? Hoje ele tá mais difícil. Ele veio pela Grow, esgotou. Tá um pouquinho mais difícil de tu achar ele pra comprar. Quer conhecer? Essa aí é uma ótima dica, né? Esses 3 jogos não são jogos hoje em dia fáceis de conseguir. Então são boas opções pra tu conhecer eles via aplicativos. Outro jogo que também não é muito fácil de conhecer, que eu vou indicar aqui, é o Lords of Waterdeep. Ele até veio importado pro Brasil em versão inglesa. Que a pouco tu não domina muito. Bom, no aplicativo também tá em inglês. Então tu faz o quê? Tem um aplicativo ali pra tu poder jogar o Lords of Waterdeep. O que é o Lords of Waterdeep? Ele é dentro do universo ali do D&D, né? Pra quem conhece mais essa parte de RPG. E nós estamos na cidade do Waterdeep aí. E nós vamos tentar ser o que vamos dizer assim, o Lord mais forte no final. Então nós vamos fazer nossas quests. Vamos construir mais prédios pra poder usar mais habilidades. Então a gente começa com um personagem escondido que vai pontuar no final do jogo de acordo com as quests que a gente escolhe. E tem vários tipos de quests. E ele é basicamente um jogo de alocação de trabalhadores. Tu vai alocar nos locais, recolher recursos, ou tu vai comprar cartas, ou tu vai dar uma carta de intriga no adversário que vai atrasar ele, que ele tem que completar aquela quest, porque pra completar a quest tu tem que entregar certos recursos. Outra coisa bem bacana é que tu pode construir prédio. Então vai ter um local novo de alocação ali no tabuleiro. E um adversário pode usar isso, mas se ele usar, tu ganha um bonuzinho que é bom pra ti. Então é aquele jogo que tem a alocação de trabalhadores bem colocada de maneira bem legal. É uma mecânica que eu gosto bastante. O jogo é bonito, é muito bom de jogar. Só que é aquela história, não é um jogo muito fácil de conseguir, é um jogo um pouco mais caro. O aplicativo tem Android, tem OS, e eu acho que também tem na Steam. Agora eu nunca joguei na Steam, eu sempre jogo ele no celular e no tablet. Então é um outro e quer conhecer Lords of the Waterdeep? Fica essa dica. E o último aplicativo que eu vou indicar pra vocês é a Doom também, um dos meus jogos favoritos, que é o Terraform Images. Esse aí eu já joguei aqui, inclusive, usando o aplicativo da Steam, né? Usando o software ali, fazendo uma partida solo, Terraform Mars, onde a gente vai Terraformar Marte, né? Então a gente vai poder fazer o quê? A gente vai fazendo ali nossas ações, né? Tu tem duas ações, é o outro jogador, volta pra ti, tu tem uma ou duas e tu vai fazendo isso. Bom, e as ações são várias coisas. Tu pode baixar a carta, usar o efeito dela, usar uma ação padrão, que é botar o oceano, botar, gastar energia, calor, né? Pra aumentar a temperatura, gastar as plantas pra botar uma floresta, por quê? O objetivo do jogo, hoje nós somos uma corporação e nós temos Terraformar Marte no fim do jogo. Ou seja, todos os jogadores vão estar fazendo isso. Só que no fim, quem tiver mais pontos de vitória, que são os índios de terraformação, é o vencedor. Então esses três parâmetros são importantes, que é o oxigênio, que tu faz botando as florestas, a temperatura, que tu vai aumentando, e também a quantidade de oceanos ali. Então tu vai alocando também no mapa esses itens, as cidades, as florestas, no fim do jogo tu vai ganhar ponto por cada floresta, e pra cada cidade, na cidade tu conta quantas florestas já acende, então tu vai buscar fazendo combos no mapa ali, e tu tem a tua corporação que te dá algum bônus. É um jogo assim que eu gosto bastante, também é um joguinho aí, que esse já é fácil de conseguir no Brasil, né? Ele já foi, inclusive, já saiu umas três vezes aqui no Brasil, como impressão pela Meeple BR. É um baita jogo, é um dos meus favoritos, então eu gosto muito de jogar ali. Tu pode também jogar online, pode jogar com inteligência artificial, e tu pode testar o modo solo, que eu gosto bastante do modo solo do terraforming. Tu tem que terraformar a marcha ali sozinho, até o fim de 12, acho que são 12 gerações ou 14. Depende de se tu tá usando a expansão ou não. Certo, galera? Então tá aí, cinco dicas de aplicativos pra vocês. Gostou, não gostou? Quais são os outros aplicativos que tu indica? Bom, na minha cabeça vem vários aqui, eu poderia indicar, por exemplo, Star Helms, que eu adoro também o aplicativo, Jair Pur. Me diz aí nos comentários quais aplicativos tu recomenda pra galera que quer conhecer um jogo e não tem oportunidade de conhecer física e tu acha que o aplicativo faz isso muito bem. Nesse cinco que eu dei a dica, eu acho que eles fazem muito bem e vale a pena dar uma testada. Certo, galera? Até uma próxima, valeu!